Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas Coraza e eu tô há oito anos nas mesas mais doces desse Brasil. As mesas do que seja doce. É uma honra ser o jurado lá e eu já comi doces de todo tipo, dos ruins aos que me levaram aos céus. Essa temporada foi uma volta ao mundo em 80 doces. Assim, imagina você estar sentado em uma mesa, tantos sabores deliciosos, e no dia dos Estados Unidos o ícone, Red Velvet, ali, no nosso prato. Delicioso, macio, sabor do cream cheese. Por que não transformar isso num cookie? Uma massa boa, prática, rápida de fazer, craquelado por fora com açúcar, cremoso com o cream cheese, que você vai adorar aprender as dicas, porque são elas que me fazem pagar pelo doce. O cookie Red Velvet perfeito aqui no Nhaque GNT. Isso aqui, ó, antes da receita, não esquece de se inscrever no canal e de ativar as notificações, porque você quer continuar seguindo o Nhaque pra seguir todas as receitas que a gente passa. Vamos à obra! Primeiro passo pra você fazer uma boa receita. Separa os ingredientes, organiza eles. E você vai precisar hoje do quê? Ovos, manteiga sem sal, cortada em cubos, açúcar refinado, farinha de trigo, cacau em pó alcalino, e isso é bem importante, sal, bicarbonato de sódio e fermento. Pro recheio, eu vou usar gotas de chocolate branco, não precisa ser o forneável, compra um bom chocolate branco. É importante, hein? Altera o sabor. Baunilha pode ser essência, extrato, pasta, açúcar de confeiteiro e cream cheese pra poder rechear com raspinhas de limão fresquinhas. E o ingrediente que vai dar realmente a cor, o corante que vai trabalhar junto com o cacau. Ficou em dúvida de algum ingrediente, quer saber as quantidades? Entra aqui, ó, na descrição do vídeo e confere a receita completa. Primeiro passo de uma receita é organizar os ingredientes. Mas também separar os seus utensílios. E pra uma massa de cookie boa, você pode tanto fazer com as mãos, mas a batedeira, ela vai te ajudar muito. Por quê? A primeira etapa é você pegar manteiga em temperatura ambiente, é importante estar cortada em cubos, e o açúcar refinado. Você junta eles com a raquete e não com o globo. O globo pode quebrar inteiro, você não quer. A raquete é pra massa amanteigada. Velocidade baixa pra não voar açúcar por todo lugar. Se ela não estiver muito baixa, vai no pulsar, controla, aí, agora deixa. O que você quer aqui é transformar isso num creme. A batedeira faz 80% do trabalho por você. Os outros 20% pega a espátula e separa do bowl. É uma massa que você não quer trabalhar muito. Então, você quer ajudar ela a chegar num lugar mais feliz, que é qual? Cremosidade airada. Como que eu faço isso agora? Adiçua nos ovos, um a um. Quebra sempre num recipiente separado. Olha, vê se não tem casca. Como você soltou a manteiga da lateral, o ovo entra rápido nessa mistura. Então, aqui o que você quer agora é juntar o ovo, o açúcar e a manteiga. Pode talhar. Qual foi o erro se talhar? Alguns dos ingredientes ficou gelados. Então, todos sempre em temperatura ambiente. E, se precisar, raspa o fundo da batedeira. Porque tem que ficar uniforme essa massa. Uniforme mesmo. Agora chegou no ponto certo. Tá vendo? O líquido que estava embaixo não estava deixando a manteiga juntar com o ovo. E o que aconteceu? Na hora que eu tirei, desgrudei de lá, aí ficou homogênea. Agora, tudo ficou mais fácil. Porque o próximo ovo já vai entrar mais macio. O preparo fica mais ágil e rápido. E lembra do seguinte. Se você colocar todos os ovos aqui dentro de uma vez, só, você aumentou demais a quantidade de líquido para a gordura. Aí vai talhar com certeza. A beleza de uma receita está etapa a etapa. Quando você consegue fazer essa primeira etapa bem feita, é o primeiro passo do caminho do sucesso de uma receita. E, ó, cremagem. Linda, entregue, bonitinha. E agora é muito importante o que eu vou fazer. Eu vou peneirar todos os secos juntos e misturar eles. Eles precisam estar homogêneos aqui na mistura. Os secos são a farinha de trigo, o meu cacau alcalino. O cacau, ele pode dar uma empedradinha, tá? E é por isso que é importante peneirar. Bicarbonato de sódio, sal, cookies precisam de sal, tá? É o segredo da massa. É o equilíbrio entre a manteiga, o açúcar e o sal que faz ele dar certo. Então, é importantíssimo, imprescindível para um bom cookie a presença de sal. Peneira esses ingredientes, mistura eles para distribuir igual esses pós. E o cacau? O cacau, ele tem uma função muito específica em massas amanteigadas, tá? É inclusive por causa dele que o nome do bolo é Red Velvet. O cacau é que vai dar essa textura aveludada. Por quê? Ele atrapalha o glúten se juntar, como se fosse uma corrente, né? Uma cadeia ali do glúten, os elos do glúten. E ele ali, sólido, ajuda que essa massa fique mais fofa e com textura aveludada. E é por isso que o nome do bolo é Red Velvet, veludo vermelho. Tem a ver com a cor e a ver com a textura. E só o cacau vai fazer isso por você. E essa etapa é super importante, tá? Você não pode trabalhar demais a farinha. E eu sempre morro de medo quando eu vejo uma batedeira com farinha assim, solta, que vai fazer uma bagunça. Não, não é a batedeira que faz bagunça. É você que tem que fazer os seus 20% e raspar as laterais. Agora que você já ajudou, como se você estivesse pulsando a sua batedeira, tá? Porque muitas batedeiras não têm uma velocidade baixa. Então você tem que saber trabalhar com o seu equipamento. E isso também tá fazendo com que você não trabalhe demais a massa. É sempre um movimento mais curto e não trabalha dentro da cadeia de glúten. Vai fazer esse cookie esfarelar por fora, ficar molinho por dentro. Agora, antes de ficar homogênea, você não termina de bater, você vai colocar baunilha. Essa é uma pasta de baunilha. É um ingrediente super intenso, nobre, imprime um sabor delicioso. Gotas, gotas de corante em gel. Você vai preferir o corante em gel. E você pode depois regular a cor. O ideal é você sempre trabalhar com a mesma marca do corante e fazer um conta-gotas, né? Pra pôr na sua receita certinha. De marca pra marca vai mudar a quantidade. Então, faz um teste antes. Enche o seu corpinho de cookies e aí depois aprova a receita. Suco de limão. Lucas, por que você está colocando limão numa massa amanteigada? Tem bicarbonato. Ajuda ele a acontecer, ajuda ele a reagir. Então, essa acidez faz com que o cacau fique mais avermelhado e o bicarbonato reaja. Lembra que você não quer trabalhar muito a massa. E a cor dele vai mudar depois de assado. Mas, aqui no bowl, eu preciso dele já vermelho. Não muito, a ponto de manchar minha boca na hora que eu como. Mas o suficiente pra você notar ele e destoar do marrom. Pronto, pronto. Ó, fica vigiando a cor. Tem que chegar nessa cor, nessa textura. Tá? Esse é o seu objetivo. Cremosa, bolhas de ar e não trabalhar muito ela. Então, não tem que bater a exaustão. Agora, além de observar a massa, essa resistência que rasga, aí eu agora adiciono chocolate branco. E assim, compre um chocolate branco que você ama, corta mesmo se for em cubos, porque ele dá um sabor incrível na receita. E lembra, a massa já trabalhou tudo o que precisava. Não bate muito. É só pra distribuir. Ó. Acabou. Massa pronta. Agora, antes de fazer as bolinhas pra facilitar a bolear, quatro horas na geladeira. Então, a massa tá lá descansando na geladeira, você tá dando o tempo dela amadurecer, de ficar boa. E eu vou pegar cream cheese puro, que é parte essencial do que é essa receita pra ter o sucesso dela. Porque tem a acidez, tem cremosidade, tem um novo ponto de sal. Esse ingrediente faz toda a diferença. Pra fazer ele, vou fazer umas quenelizinhas. Que é o quê? Pegar duas colheres e colocar ele já num formato que ele consiga servir de recheio. E, com as duas colheres, ó, eu consigo padronizar melhor a quantidade de recheio de cada um. Enquanto a sua massa tá na geladeira, ali, por umas duas, quatro horas, mais ou menos, essa quenelizinha tão pequena tem o tempo certo de conseguir ficar firme o suficiente pra você conseguir rechear a sua massa. Então, freezer nela. Demos tempo pros ingredientes ficarem melhores ainda. E agora eu vou começar a juntar. Percebe o seguinte, ó. Por que, né, o firme plástico? Olha como desgruda com facilidade. Por que eu descanso? Olha como ela não gruda na minha mão. Então, lembra o quê? Aqui tem corante. Você não quer ficar sujando a mão. O melhor jeito de não sujar a mão é também já porcionar de forma uniforme. Ou seja, um boleador de sorvete e desses, ó, bem clássicos que raspam em cima. Assadeira. Não colocar o cookie direto em contato. Sempre um papel manteiga embaixo e cortado de uma forma, ó, que ele não fique saindo pra fora. Porque às vezes ele vai dobrar em cima do cookie aí vai ficar todo feio, todo defeituoso. Você não quer isso. Então, porciona a sua massa primeiro. Sempre que, ó, porcionar é pra conseguir chegar neste resultado. Como que eu faço isso, ó? Eu encho ele, raspo ele aqui na lateral, fico sempre com o mesmo volume, sempre a mesma quantidade e faço a minha bolinha. Primeiro, faz todas as bolinhas e depois recheia todas elas. Vai simplificar a sua vida. Prontinho. Esses cookies agora você tem que fazer o quê? Rechear. E pra isso, recheio congelado. Você pode pegar ela na mão, amassando aqui um pouquinho e tenta não fazer de novo uma bola, tá? Voltar ele pra uma bola. Só fecha, ajeita o formato e ainda assim eu preciso que ele fique alto. você tem que lembrar que o cookie ter esse formato suculento ele precisa de altura. Então, ó, o furinho no centro, o cream cheese congelado. Fecha, não trabalha demais a massa e deixa aqui. Faz toda essa etapa até o fim e depois empana todos de uma vez e isso vai facilitar a sua vida porque agora você tá sujando a mão com gordura, com cream cheese e ali você não quer fazer isso. Olha, esse espaço que tem entre os cookies é essencial. Aqui, por exemplo, eu faço ele nesse formato pra que eu possa até congelar ele agora ter em estoque ali dentro do meu freezer por até 50 dias e o jeito certo de congelar é sempre colocar uma película embaixo que nem eu coloquei o filme plástico. mas aqui também é pra ir pro forno. O que é o espaço que eu tô dando? O espaço que eu tô dando é porque essa é uma massa amanteigada super amanteigada e ela vai espalhar. Mas é isso que vai deixar ele fofo e cremoso ao mesmo tempo e crocante por fora. Agora, você tem duas opções. Você pode deixar descansar a massa ou congelar ele assim do jeito que ele tá sem o açúcar ou já pode passar o açúcar. Eu vou usar o açúcar impalpável e é importante que seja ele. Quem é o açúcar impalpável? O açúcar impalpável é um açúcar de confeiteiro bem fino que tem a presença de amido. Ou seja, ele vai ajudar essa crosta branca a se formar. Não bate muito o excesso. É importante que cubra toda a sua superfície e esses pedaços mais fortes na hora que craquelar eles trazem uma aparência bonita. E é por isso que essa camada uniforme de açúcar é tão importante nessa etapa. Porque no forno ele vai craquelar inteiro e você vai levar ele agora pro forno pré-aquecido a 180 graus e tem que pré-aquecer em uns 15, 20 minutos. E ele quer forno rápido. Forno quente. Pra quê? Ficar crocante por fora e macio por dentro. Então, forno! O aroma de cookies fresquinhos é simplesmente maravilhoso. Aroma de baunilha boa, né? E saiu do forno o que você quer? Aproveitar que ele ainda tá meio molinho isso, ele desgruda fácil transfere pra uma grelha porque agora vai circular por baixo e por cima dele fazendo com que ele fique inteirinho crocante. Se você deixar descansando aqui no papel manteiga a tendência é que como ele tá quente sai a vapor e o meio dele ficar mole você não quer isso pra ele. E como tudo que é bom na vida um pouquinho só há mais de espera não tenta manusear ele agora porque ele tá quente ele ainda tá fácil de quebrar. Então pra montar a apresentação espera esfriar um pouquinho. eu pagaria por esse cookie red velvet aliás essa receita é uma receita que você quer fazer. Gostou da receita? Deixa um comentário aqui embaixo e não deixa de compartilhar esse vídeo porque você quer ser recebido na casa das pessoas com o quê? Com cookies fresquinhos e boas. E essas são as dicas que eu tenho pra te dar pra sempre chegar nesse resultado um doce que você sempre pagaria por ele. Eu adorei passar essa receita eu torço que você faça ela e eu te vejo aqui no Minhaque em outras receitas. Até lá. Hum... 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 Hum...